Galera, hoje eu estou aqui no Minecraft com o Turk e também o Fenex, porque iremos fazer o seguinte Temos a opção de 6 portas aqui, não 6 portas no caso, 6 portais E cada porta desse daqui tem um mob infectado, que você já conhece, que é um mod que eles usam em armadilhão Então, velho, se você gosta de vídeos de portal, de porta, ou túnel, qualquer coisa aqui no canal Comenta aí que isso é muito importante e vai lá pro vídeo Tá, galera, estamos de volta aqui, já vou entrar aqui e pegar a minha corzinha que veio pra mim, a cor azul Vai, próximo Eu vou ser o próximo Deixa, fecha a portinha Fechei Aqui, ó Pronto Vai logo, Fenex, perto do botão Dá licença, aqui, ó Amarelo Vai, Fenex, agora é, agora é, agora é, ó Eu achei que ele ia ficar nesse bagulho Merde Fenex, enquanto vamos escalar as portas, vamos começar então pelo Fenex, eu sou azul, você clicou, Fenex? Eu sou a bota Então faz o seguinte, Fenex, entre no portal Pega o seu negócio e já pega a armadura em seguida pra gente Não Atravessar Então, Gabriel, o que que eu faço quando não tem nada no meu? Não tem nada aí? Não tem nada no meu Então você deu sorte Dá licença Ele ganhou Dá sorte, cara Tá, tá, eu vou ser o próximo Fenex, feito que você não tá fazendo nada agora, pega a armadura pra gente, porque a gente vai ter que lutar hoje A gente vai brigar Vamos brigar, vamos brigar E eu quero falar que eu me lasquei Me dei, me dei, me dei Toma a armadura Já tá com a espada aí? Já com a espada, acho que o Tux sem espada Tá, gente, é o seguinte Como o Fenex ficou sem ele, ele vai ter que obrigatoriamente me ajudar Porque o Fenex é um amigo do coração, ele vai me ajudar, né Fenex? Fala aí Que desgraçado, ele saiu do mapa Ele saiu O moleque tinha saído, ele saiu do mapa Fenex, Fenex Volta, Fenex Volta, Fenex Tô voltando, calma, voltei Você não vai brigar comigo? Você não vai brigar comigo? Você vai me ajudar? Você não vai me ajudar? Eu não Vai, vai, vai na sua porta Qual que é a tua coisa? Eu, é verde, verde Ah, era ele depois Gente, era ele, não eu É, ok Ai, vai, deixa eu ver Ainda bem que você foi na frente Qual que você pegou? Qual que você pegou? É, spawn Então, vamos todo mundo ajudar o Turk? Sim, porque daí ele me ajuda O dele é o Demorgorgon zumbi? Ah, quem me dera Demorgorgon? Quem dera se fosse Vem pra cá O dele é o pior Ô, Turk, vai dizer o seguinte Fenex, quando você não vai spawnar nada Dá game mode 1 Spawna aí pra mim pro Turk Que eu vou ajudar ele E depois dá game mode 0 Ajuda a gente também Me droga meus alvinhões Eu vou te dropar um alvinho aí, ó O do Turk é a torre Obrigado E o meu é o bichinho vermelho Spawna longe, spawna longe Vou spawnar o do Turk primeiro, gente Vai, Fenex Olha que coisa boa 3, 2, 1, spawnei E é aquilo que a gente tem que enfrentar O Turk, é aquilo que a gente tem que enfrentar Ah, ele vai cair no buraco Ele voa, hein Ele vai cair no buraco Ele não caiu, ah, não Ele voa Fenex, dá um arco pra gente Fenex, dá um arco Dá um arco Dá um arco Eu peguei um arco aí Dois packs de flecha Ai, vai me matar Turk, um arco Dois packs de flecha Ai, ele troca Que que é isso? Tá caindo bomba Que que é isso? Fenex, é isso? Olha esse bichão ali embaixo Turk, não deixe de matar Não deixe de matar Ele vai entrar No arco E o infectado Ai, eu não vou matar ele Mata o bicho Ele tá focando em mim Mata o bicho Que ele tá focando em mim, Turk Aonde? Vai lá, Turk Se você não tá vendo Um bicho gigante Fenex, ele focou Ele focou a planta Ou foi impressão minha? Ele tá invocando Uh, soltou a porta dele ali, ó Ele tá invocando uns bichinhos Vai, Turk Ele é seu móvel Eu tô atirando Ele soltou Tá saindo fumaça, Gabriel? Tá saindo fumaça Já tinha demais animações aqui Ali, ó Ele não morre Ai, uma faca se infectou Ai, velho Mano, como que que é o bicho dessa? É uma porca Avalypse Mano, não dá Não dá Não dá Esse Eu não vou ser matar ele Não morre Fenex, eu acho que esse bicho é evolução Mano, esse bicho é, sei lá Um devorador de mentes Zumbi Ah lá, ele pegou Eu ia falar isso agora Que ele é um devorador de mentes Gente, vocês viram que ele pegou o porco? Ai, gente Vocês estão matando ele O estentáculo dele tá caindo, ó Ai, então vai morrer Vai Calma Toma Calma Ainda bem que eu não peguei nada Ah Gabriel morreu Tanque, você é o próximo Eu, eu não Gente, ele tá invocando os bichinhos Sim, ele invoca os bichinhos Tentáculo que ele dropa Solta fumaça Eu não sei o que vai não Por que você não ajuda a gente? Tá, Game Mode Ajuda a gente aí Por que? Por que? Não tô entendendo Por que você não ajuda Ai, era pra ajudar? Ai, culpa Eu falei, Fenex Ajuda a gente Velho Velho, Fenex Ai, matei Fenex Esse tentáculo tá soltando infectado pequeno Mano Esse infectado Tem que matar o tentáculo Mano, esse infectado é invencível Não dá Ele é tipo um mojo Oi Ai, morreu Ele pegou Ah, eu sei o que ele pegou Ele pegou o revoz de todos os infectados Fenex Ele morreu Fenex, sabe o que eu acho que é? Tipo É Ele é meio que um bó Sabe o The Road to the Mates? Tem um bagulho lá Que ele é tipo igual esse daqui Que ele Lá de pessoal de virar carne E É até nojento Eu acho bem nojento Mas é isso, Gabriel É tipo É como se fosse vários infectados em um só Morreu Então, mas é esse bicho Esse bicho que o Tuck pegou É o pós É Do mod infectado Mano, que loucura Tuck Nossa, você escolheu a porta Acho que nem posso falar Que eu escolhi a porta errada Eu posso falar Que você escolheu a porta da morte Gabriel Agora é o teu O seu Vai, espanou o meu Espanou Você vai me ajudar Esqueci, se ajudei Tá Tá Eu ajudo vocês também Esse bicho Vai matar Ah, gente Esse bicho aqui é de boa Vai pra água, Gabriel Vai pra água, Gabriel Vai pra água Isso Isso Agora bate Gente Gente Ele tá muito dando Toma Por que que os bichos sofocam em mim? Calma aí, calma aí Acho que é seu Acho que ele não sei Ele vai encontrar em que o bicho é seu Sai, vai Sai Ele não morre Sai de perto de mim Gente, ele vai me matar Ah, ele não morre não? Gente, ele vai me matar Gente, ele vai me matar Gente, ele vai me matar Ele não morre, Gabriel A gente tá muito tempo batendo nele já A gente tá indo lá pra baixo Ele não morre Ele tacou o tanque longe Ele me tacou longe Ele tacou longe Morreu Aí, matou Matar? Ah, eu nem vi isso matando Você não matou ele Não, vocês Vou spawnar outro Ah, não Então faz o seguinte, Félix Me dá maçã Maçã? Você não matou ele Tem infectado aqui, gente Mata, mata esse infectado aqui, ó Não, você cai infectado Dropei maçã aí, ó Obrigado Ah, não Calma Eu tava sem vida Você nem esperou Ele vai estar de você Ele vai estar de você O tanque me deu TP É que ele tomou um dano, gatuto Tapida Ele não dá muito dano, não dá muito dano Esse daqui é forte Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Esse aqui não dá Ah, ele tá vindo em mim Vou morrer Vou morrer, vou morrer E eu, arroba ele Esse não dá, não Esse não dá Esse não tem como Não tem como matar Nossa, muito difícil Espera aí Você tem noção Que o outro A gente não morreu E esse A gente morreu pra ele? É porque esse daqui Como eu posso explicar O outro Como ele era o boss Ele era mais tático Esse daqui é ataque puro Ele vai pra cima de tu E é isso Não, mas aquele lá Mano Dá TP Dá TP aqui, Fenex Você pegar teu negócio Mas aquele lá Galera, vocês viram? O infectado Jogou bomba na gente Saiu mais infectado ainda E infectou os animais É pra eu sortear aqui? Mano, que loucura Comenta aí O que vocês estão achando, velho Fenex, você vê o vermelhinho ali Vai lá, Trunk Tá pegando? Trunk vai pegar o azul Peguei o azul claro Tá, eu peguei o magenta Vai o Trunk primeiro aqui No azul claro Não, era pra eu ir primeiro Porque eu sou vermelho Você é o vermelho? Gabriel Não tem nada Não tem nada? Nem ferrando Não Tem sim Ah, o dele Peraí, peraí Alguém pegou o azul escuro? Não Ninguém pegou o azul escuro? Não Não tem azul escuro Deixa eu ver Deixa eu ver Não tem azul escuro Azul escuro era meu? Ah, eu fui no azul claro Gente, eu fiz tudo errado E eu fiz tudo errado aqui Então, isso aqui é teu Trunk Ah, rolo vermelho Dá licença Olha o meu Vai vir uma coisa muito simples Ó O que você achou é isso? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui O meu é O meu é O Arden O Arden Eu sei qual que é Você quer que eu te fale qual que é? Quero Ah, caguei o jogo Caguei o jogo Vai, vai Vamos 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 Caguei o jogo Você não Veio nada? Não, caguei aqui Caguei o jogo Caguei tudo Gabriel, olha o símbolo do Tunk E olha o do seu Ah, o seu também é assim? Mas o Não Ah, não O meu é esse Esse aqui era o do Tunk O do Tunk é mais azul Me dá o seu aí, Tunk Para eu Me dá o seu também, Fenex Para eu Toma aí Gente, o de vocês Eu vou spawnar o do Tunk primeiro Ai, mano Caguei o jogo Nem precisa me ajudar Nem precisa me ajudar no meu Vai Mata Ai Nossa Muito forte Divertido Caguei Vocês vão entender Por que eu caguei o jogo Vai vir a coisa mais fácil Para o Gabriel Ai Ai, o bicho está vindo atrás de mim Bate nele, Tunk É, Tunk Ele é seu bicho Deixa eu matar Você perde Ai, eu estou matando Toma 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 É porque ele vai me matar Se chegar à porta dele Ele me mata Então come, maçã Ai Ele morreu Ai, a gente matou Vai, agora eu vou spawnar o do Tunk Que decepção Vai, spawna aí Eeey, demogando o zumbi Ai, eu 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 demogando o zumbi Eita Nossa, já morreu Esse daí é só uma falada Gabriel, é um tapa Ele te bate Gente, desde o tempo Ele faz isso Ele tá vindo atrás de mim Ele te joga pra cima Fex, desde quando ele fecha os braços Fica super rapidão e ataca Ele faz isso? Faz, ele acabou de fazer Até te ver Aqui, abaixa o meter Vai gente, ele tá vindo atrás de mim Aproveitar Ele morreu Matei Dá licença Ganhei o desafio Você morreu, Fex Então, spawna o meu Spawnar o teu? É, spawna o meu Bem longe Posso spawnar agora? Spawna aí Dá game mode uns dois Dá game mode uns dois Pra ele focar vocês Ai Spawna aí Ah, ele Dá game mode um Dá game mode um Ah, o senhor não é tão difícil Com o parador do tank não, Gabriel Não, não Fá assim Que ajuda Não sei Se vocês foram me ajudar Só Só Deixei Ele vir pra cá Por que ele focou em mim? Quanto de dano ele não dá? Deixa eu ver Ele focou em mim Ele focou em mim Ele focou em mim O tank tá me ajudando Não vai usar game mode não, tank Se não é do game mode Não vai ajudar Você falou que era pra usar game mode Não, não era pra usar game mode Ah, Gabriel Esse aqui não é tão difícil não Não, não Só foi metade da minha vida Eu não tava com o que ele me deu Ele te bateu? É, ele arrancou metade da minha vida Toma Eu vou aqui E eu tô com a madura de diamante, tá? E com resistência ainda Mata Aí, ó Mata, mata Morre Vai, vai morrer Vai morrer Ai, ai, ai Ele tá tirando vida minha com maçã Ai, ai, ai Que isso, que isso? Não dá, não dá, Alex Ele é muito poderoso Vai Eu consigo Vai 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 Eu, galera Eu não sei se tá quase Ou se ainda faltar muito Vai, galera Eu já perdi já Eu já perdi já Vai 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 Ah, desisto 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 Eu tô batendo aqui nele Morreu Ah, não Tá, se não morrer No que ia roubar ele também Aí ia falar Aqui tem também Não quero saber mais Eu ganhei Porque o meu não tinha nada Eu ganhei Eu ganhei Gente, vamos, gente Vídeo que vai ficando por aqui Fenex perdeu Comenta o esquema do Fenex Que ele vai ter que usar E pode ter essa Prazo vídeo aqui De portal Ou porta Ou qualquer coisa assim Eu vou deixar o próximo vídeo E eu fui Vídeo que vai ficando por aqui